Olá! Com o fim das eleições, tanto o presidente eleito quanto os novos governadores começaram a escolher os nomes para os seus governos. E uma das escolhas com mais repercussão nessa semana foi a do juiz Sérgio Moro como novo ministro da Justiça. Moro aceitou o convite e irá comandar, por exemplo, a Polícia Federal no governo de Jair Bolsonaro. Mas qual é o significado dessa escolha? Antes de mais nada, dá uma curtida nesse vídeo, vire seguidor da página e inscreva-se no canal. Vamos lá! Primeiro, é preciso lembrar que toda escolha de ministros, secretários ou até membros de equipe, mais do que uma escolha, também tem relação direta com a imagem que aquele governo pretende passar para a opinião pública com aquela escolha. Escolher alguém dentro da gestão pública não tem só relação com perfil técnico ou com posições políticas. Um nome em determinado espaço de um governo sempre traz um recado, algo a ser comunicado. Por exemplo, o novo governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, além de prometer reduzir o número de secretarias e cargos, anunciou também que irá fazer processos seletivos e provas para escolher seus secretários. Algo que não é comum, já que esses são chamados de cargos de confiança e são escolhidos por preferências ou politicamente. Mas mais do que ser honesto e justo, Zema tenta construir parte da imagem de seu governo com essa decisão. O novo governador de Minas Gerais quer comunicar e passar para a opinião pública a impressão de que ele é austero contra acordos políticos e que o seu governo valorizará a eficiência e a meritocracia. Mas é verdade esse bilhete? Não sabemos, mas é essa a imagem que ele quer passar anunciando essas medidas na montagem do governo. Bolsonaro, ao escolher Moro, também tem um ganho enorme de imagem para o seu governo. Com a Lava Jato e a exposição midiática de seus julgamentos, Moro ganhou a imagem de quem combate a corrupção. Concordando ou não com suas decisões, para a maioria da opinião pública, Moro ganhou essa imagem. O ato de colocar Moro dentro do governo, traz para a gestão Bolsonaro a ideia de que ela irá combater a corrupção. Se isso realmente vai acontecer, só o tempo irá mostrar. Mas como imagem do governo, foi uma decisão muito positiva. Apesar de ser bom para a imagem do governo, para Moro, participar de um governo opositor ao do PT pode ser negativo para a sua imagem. Entenda, essa decisão fortalece a narrativa do PT de que Moro não teria sido parcial, isento, ou até teria condenado Lula só para beneficiar Bolsonaro. Mas isso é verdade? Eu acredito que não, mas para a imagem de Moro e para a parte da opinião pública, isso pode prejudicar aquela imagem dele de quem combate a corrupção de todos os partidos, não importa quem. Só o tempo mostrará qual narrativa e qual imagem construída irá vencer essa história. Se a de Moro, no governo Bolsonaro, torna esse governo o mais combatente contra a corrupção, ou se Moro, no governo Bolsonaro, o torna um juiz parcial. Por isso, é tão importante para um governo a escolha de um ministro ou secretário. Porque cada escolha, além de um perfil técnico, traz uma construção de imagem junto. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Continue acompanhando em todas as redes. Nas próximas semanas, vou ajudar você a fazer uma campanha no WhatsApp sem gastar nada, como anunciar no Facebook e etc. E tchau!